A hora chegou, com vocês, e pra vocês, no sino de Moaná, ele, o showman, o showman, PJ Elisão! A hora chegou, com vocês, e pra vocês, no sino de Moaná. Joga pra cima galera, que a alegria vai começar Tristeza a partir de agora, não faz mais parte disso aqui não Quem é de Boaná, joga o bracinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Só quem não gosta de confusão, bota os dois dedinhos pra cima aí Os dois dedinhos, só quem anda a paz, só quem anda a paz Cinco, quatro, três, quatro, três, quatro, trú, trú, trú. Explodiu tudo! Chega aí! DJ Roba! Tem que trazer ela, Lourinha. Dança no meio do povo. Vai, bebê. Canal Rafael NB no YouTube. Isso é muito saliente. Deixa ela, deixa. Explode o barulho. Mais pálvora. Preparam o ganhão principal. Só que não tem hora pra chegar em casa. Joga o bracinho direito pro céu aí. E dale o soquinho pra cima. Soquinho pra cima. Soquinho pra cima. Soquinho pra cima. Cinco, quatro, três, dois, um. Lá, 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 lá. E aí, bebê. Aí, bebê. Aí, bebê. Eu queria que todo mundo botasse as duas mãozinhas pro céu. As duas mãozinhas pro céu. As duas. As duas. E agora, cruzasse uma com a outra assim, ó. Sal. 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 Dale sal. Olha a mãozinha aí em cima. Sal. Sal. Lá vai Fogo Era tu que era bandida, agora tá dominada Moleca se apaixonou na minha pegada Saiu espalhando que era minha namorada Mas o MC Biel é o cachorro sem coleira Pega, mas não se apega, pega, mas não se apega Hoje foi teu dia, amanhã eu já da tua colega Hoje foi teu dia, amanhã eu já da tua colega E a galera do Falcão Botando pra cima, botando pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, Lourinha, pra cima Pra cima, Lourinha, pra cima, pra cima China Ela em doido geral É assim que galera, gol! Agora eu quero saber de vocês Quem já levou chifra alguma vez aí Bota as duas mãozinhas pra cima Aliás, faz um sinalzinho do chifra aí Faz, faz Chifra, chifra, chifra Quem já botou chifra agora? Quem já? Chifra, chifra, chifra E quem já se apaixonou? Pela mulher do cabaré Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica cinco minutinhos com o celular Dela que passa Cinco minutinhos com o celular Dela que passa Cinco minutinhos com o celular Dela que passa Tá apaixonado? Tá saca Tá apaixonado? Fica cinco minutinhos com o celular Dela que passa Cinco minutinhos com o celular Dela que passa Cinco minutinhos com o celular Dela que passa Passa, 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 passa Põe a mãozinha pra cima e grita Produções de Jean Rafael NB Joga um abraço pro Celso O torcedor do Pai Sandu aí Galera do Papão Quem é do Pai Sandu? Agora quem é do Clube do Remo? E quem é do Leão? Bora fazer assim, Anisão! Mas ela quer o desenvolvimento Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu boceto Ela quer o seu boceto Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Fala, Mel! DJ Nohan que tá tocando Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balanço não vai pesar Não vou parar Não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho Alô, VJ, J, Rai Rai Farias Rafael MB Alô, meu parceiro João dos Fogos Tá aqui comigo Tá na queda, pô! Ao lado da primeira dama Obrigado, João Pra cima, Boni! Pra cima, Boni! Você consegue me atacar Que a menina traz E você vai Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balanço não vai pesar Não vou parar Não vou parar Bora, DJ Alisson! Vem, vem pro pai Vem, vem pro pai Vem, vem pro pai Eu quero saber de vocês aí Quem já foi no puteiro alguma vez Bota o bracinho pra cima Olha aí, olha aí, olha aí Eu tô gostando de uma prostituta Ela Ai, bebê Ai, bebê Eu tô lento a prostituta Ai, que gata Ai, que pura Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Onde eu chego Não tem jeito Abraça, pago um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela E aí, meu parceiro Robert Dos fugitivos Ele tá com o Elisson, papai Ele falou, Elisson Bota fogo no parquinho, papai Então fogo no parquinho Então fogo no parquinho Então fogo no parquinho Tá, tá, tá Tá pegando, tá Tá pegando fogo Tá, tá, tá Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo Bota fogo Bota fogo Bota fogo Vai Esse é o DJ Paulinho Esse é o DJ Paulinho Vai, fogo Vou, vou Eu sempre me acalabando Eu sempre me acalabando Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sou bem vivo sem carinho Pra ninguém me machuca Direto do Palmeiras Meu amigo Felipe Palmeiras Pra cima, mano Cadê a galera que tava contigo, mani? Todo mundo tá reunido aí Muito obrigado a todo nosso contingente Da nossa rola, se a polícia militar já se faz presente Agora vai, papai Pode redefinir Mas eu quero viver Eu vou nesse risco Se for com você Já era, já era Eu amei Alô, Pedrinho Alô, Érica Muito obrigado pela vinda Bota pra cima, manino Vai, vai Meu parceiro Robinho Playboy Já tá aqui com a gente Ao lado da primeira dama A Suzy Playboy E o embaixador Cri 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 Alô, Mel Tu gosta do sal, né? DJ Mel Fala, Cri Cri É o homem que roda todo o marajou Opa, papai Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Pra cima Ó, ó Sal Sal Canal Rafael MD no YouTube Sal 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 Puxa aí, maninho Ele tá na frente puxando o sal, ó Olha a narinha subindo Vai cair daí, pelo amor de Deus Ainda tem boa vista Sal 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 As aventuras De amor e paixão Eu fico show, DJ Eu hoje guardo No meu coração Sal 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 Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Sal 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 Não consegui Não sou mais E aí, Pito? Muito simples Só fazer depois Sal Sal Mais um Mais um Mais um Menos você Sou eu Vou viver o meu amor Sozinha Outro amor Sal E aí, outro Outro amor Outro Sal 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 Outro amor Sal E aí, sal Você me perdeu Sal 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 Não deu valor em mim Sal 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 Galera da Terror de Mona Não vale a pena Ter você Sal Mas vou encontrar Sal Agora é um dos momentos Que realmente eu me identifico demais Nas festas Até porque A gente está Aproximadamente Oito meses Sem poder dar um abraço Nesse povo que Realmente Abraçou O super pop E de alguma forma A gente Tinha que poder Abraçar todos vocês Eu não sei se era Através das lives Mas não era bacana Porque eu estava na minha casa Vocês Na de vocês Mas A gente Começou aqui no meio De todos vocês Eu, meu irmão Juninho Hoje o Juninho está lá Em Garapé-Mirim Fazendo a festa E eu estou aqui em Moaná Com muito prazer Com muito carinho Mas Logo, logo Estaremos juntinhos Até porque o pop Parou há oito meses atrás E o pop Não está tocando De verdade, galera Mas Assim Para muitos Como eu Que perdi vários amigos Através dessa pandemia Dessa desgraça Que o mundo está vivendo Eu queria Do fundo do meu coração Para quem Perdeu antes, querido Alguma pessoa que você gostava Algum parceiro Eu queria que todo mundo Pegasse Um na mão do outro E levantasse a mãozinha aí Para demonstrar o carinho Para realmente Mostrar a irmandade Para mostrar que todos nós Somos irmãos Porque Perante Deus Nós somos irmãos Então faz isso Pega na mão do teu amigo Que está do teu lado aí Pega Faz o seguinte Faz o melhor Dá um abraço nele aí Dá um abraço nele E diz assim, ó Bem forte no ouvido dele Diz assim, bem forte no ouvido dele Eu te amo, porra Eu não escutei Eu quero mais alto Deus sagrado é disso Um, dois, três Eu te amo, porra E essa aqui é pra vocês Várias lives O Elison lá Quando terminava A gente chorava, meu irmão E hoje é um choro de alegria Vida Vamos tomar uma, vamos Casqueira DJ Valber considerado Tá lá Super pra ZP Canta, canta, canta Vai, vai Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no tempo Bora, beleza Vai cair daí, pelo amor de Deus Juro encontrei O Natanzinho Os manos da produção Alô Manguinha Mudou Mudou Olha essa aqui Vai, vai, vai Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Ai meu coração Ai meu coração Eu escolhi Seu celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora, Pedrinho E agora Ele, a Érica, curtindo o DJ Alisson Te entreguei a minha vida E você Só quis brincar Com meu coração Mas eu sei Só quem não deve Nada pra ninguém Vai cantar Pode chorar Só quem não deve Um, dois, três Muitas 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 Pode chorar Que nunca mais Você acabou de me perder Mas é o seguinte Essa aqui Foi pra quem perdeu Mas tá afim de voltar, meu irmão Agora sofre, bebê Os melhores CDs Você encontra no canal Rafael MB No Youtube Ele liga pra ela, amor Tô com saudade Sinto saudades Eita, Alisson Alisson, Alisson, Alisson Eu só queria uma chance Pra te provar DJ Alisson Eu vou te fazer Alô, Tassizio Bora, BMG O Clebson, Nelson A galera do Magna A noite eu vou Realizar Raifarias E a primeira dama Tamo junto, mano E agora? Por esse louco amor Não pago o preço Que for Mas se você Quiser seu prazer Eu não quero nem saber Ai, 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 amor Desde que te vi Roubar-te meus sentimentos Grava tudo Número, Número Tchama E juro, meu amor Eu só queria tchama Tomei pra você Que nunca vou me enganar Só uma fase ruim Sei que já vai passar Amiga, eu te quero Que me desespero Eu vou me acabar Nem deixar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É, DJ Júlio Salles Toma nos peitos, porra Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me dar Tô louco de saudade E eu queria voltar Só quem tá solteiro Joga o bracinho pra cima Só quem tá solteiro Aqui, Moaná Quem tá gostando Da aglomeração aí, meu irmão Joga pra cima Joga pra cima Muito obrigado, meu prefeito Miri Tá dando apoio total Pra nossa festa hoje Tamo junto, hein E o povo do hora Te ama, brother Agora Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Ai 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 Vai Ai Vem pro cabaré 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 É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmã Cabaré É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmã É o melhor lugar Pra tu esquecer Tua irmã Quer esquecer Sua ex-mulher Vem pro DJ Elison Vem pro cabaré, vem pro cabaré, quer esquecer suas mulheres? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosas. Aí garçom, me traz uma dose do seu melhor whisky, que deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Ah, que gostosa, isso é muito saliente, vendo ela dançar no polydance. Produções DJ e Rafael MP. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé. Quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosas. Aí garçom, me traz uma dose do seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer o striptease Ah, que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, cê é meu amigão Quem conhece um corno aí? Abraça, abraça, abraça Amigão, com chifre desse tamanho, me passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso Fui, fui, fui Fui da cara preta Que só coubeu a boceta Fala que dos serem Ele arafte que não arafte que zé Temanete que não se faça Chifre, chifre, chifre Chifre, chifre, chifre Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Fica cinco minutinho com o celular que tu vai, vem crinca, meu irmão Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa Rebolando pro pai, senta E aí, moleque, eu sei que tu gosta Então fica de quarto Vai danado, vai Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Assim tu quer acabar com a minha noite É, meu irmão Coração quase sai pela boca agora Coração quase sai pela boca agora Coração quase sai pela boca DJ Michael Boy DJ Boca E os caras que comandam o Falcão E na sua boca não quero ouvir-te amor E na sua boca não quero ouvir-te amor Só vou te pegar de junto Por força vou te socar Alô Tais Rafael MB Botig 4 Kings Acho que é isso, né Galera da 4 Kings Tá desabando tudo Minha cheira é carretil, eu nem sei peixe, tá no bolo Minha cheira é carretil, eu nem sei peixe, tá no bolo Só soca a sopadinha, que delícia, vai chocar Soca a sopadinha, que delícia, vai chocar Soca a sopadinha, que delícia, vai chocar Minha cheira é carretil, tá no bolo adapted no bolo Bobe na bebezinha, alô Bobe! Bandida sedutora, ela gosta do esquema, bota coisa no bodeiro, sempre tá roubando a cena E da sua boca não quero ouvir te amo, e da sua boca não quero ouvir te amo Só vou te pegar de jeito que o poça vou te socar, 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 socar E é o papo que ela fez mano Na minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota hoje no malado Minha cheira caia de mel, eu nem sei sempre, já tava bando Soca, soca, deha, que delícia vai sopor, soca, soca, deha, que delícia vai sopor P urug apenta de emo, putinha, putinha又i, putinha, putinha Minha jeira caia de mel, eu nem sei sempre, já tava bando Minha jeira caia de!!! Canal Rafael ovindo meu aqui Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão te conheço como tal dalu Vim! Vim! Vem! 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 Quem sabe canta O que tu quer de mim Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papo O que tu quer de mim Já falei que eu passo rodinho Cai em qualquer papo Então deslizar, deslizar Vem jogando esse Os mentirosos De Bonar O Albino rege Prepara, pode ir para Tô neia aí Tô neia, eu acho que é isso Parais, tamo junto Tô neia Prepara, pode ir para Vai ser só com o meu cadar Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O que você vai dar de presente pra ela? Muitos mimos, né? O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda Me chama de meu bem Comprei um lança pra bafourar com ela Em cima da minha loja No lago eu taco nela Noido louco, eu não dou Tu faz um movimento Que eu boto embaixo Boto em cima, boto dentro Se você fica cansada Você desce e para um pouco Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Surta, frose Beijo, querida Eu fiz um pé Lá no meu quintal Tô vendendo a grama Só na verdinha, papai Eu fiz um pé Luizinho, Tiaguinho, Bruna Prequetar Alôquinho O Fabrício Toda a galera é igual a gente Valeu, manos Robinho Playboy E a sua primeira dama A Suzy Playboy Embaixando Cri Cri É o grilo Vai, vai Eu rezo por você Que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo O que não pode ter Deus não destrói uma família Pra agradar Quero ouvir, quero ouvir E de uma vez por todas Tentar entender Só quem conhece Só quem conhece Zero, dois, você Então Então Que que ela é Tava sentando No macho da tua amiga E tu Joga pra cima Vai, vai Alô Pedrinho Alô Filipino FB Talarica Tava sentando No macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Para de falar Que ele é seu Mário dos outros Não é presente de Deus Talarica Tava sentando No macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Olha o que ele faz Olha o que ele faz Olha o que ele faz Só que eu queria todo mundo com a mãozinha pra cima Todo mundo com a mãozinha pra cima Todo mundo com a mãozinha pra cima Geral, geral Quem gosta de mulheres Quem tem uma amiga gostosa Quem tem um amigo viado Joga pra cima 5, 4, 3, 2, 1 Rafael NB no Youtube E doida E doida E doida Seja nada galera Na boa E vai ainda Tchau 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 Tem que ser um pouco de cara Realizou Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Um dia nas suas histórias Não sinto saudade Já não continua Vem dançando Vem, vem, vem Vem beijar sua boca Vem dormir Vem proxinha sem roupa e fazer Com o mal de novo pra você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recai Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recai Robert dos fugitivos Eu te afobo, hein, Robert Que daqui a gente vai pra boa vista, hein Iê, 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 iê Parquinha e o Kelvin Moraes O Júnior Panda Toda a galera dos fugitivos do povo Tô com vontade de te ver Vem beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Com o mal de novo pra você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recai Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recai Eu já te superei Agora tá tudo certinho, né Vem, vem, vem Vem Agora seja 3, 2, 1, bora, 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 bora Bota, tira e põe, caixa, mas a se machuca Bota, tira e põe, caixa, mas a se machuca Bota, tira e põe, caixa, mas a se machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira e põe, caixa, mas a se machuca Bota, tira e põe, caixa, mas a se machuca Bota, tira e põe, caixa, mas a se machuca Hoje do cabaco O Alagoano estourado O canal Rafa é o MD no YouTube E aí, João dos Copos E tem o João dos Fogos também É E o que? Esse seu namoro tá brincando feio Tu vê essa onda aí, João? Então, então Esse seu namoro tá brincando feio Paga logo esse sujeito Vaguinho, é o turno do carro aí, Vaguinho Um, dois, três Agora vai A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Rafael Gadeira A cidade inteira Sabe que tu quer Então, porque tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda Tu ainda Bora, Pepe Queiroz A cidade inteira Sabe que tu quer voltar Como apaixonado Meu avião Meu amigo Taia Christian O nome é internacional Puxa esse vinil, DJL Puxa, puxa, vai Se tem uma coisa que eu curti muito agora Nessa pandemia Foi marcante Quem aqui gosta de marcante Aí joga o braço pro céu Bora reviver Agora Três, dois, um Só pega a gata e dança gostosinho Vai Você está tão longe Por que você não volta? Meu amor, te peço Meu amor, te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és Vem com a gente! À noite as estrelas iluminam meu quarto Me sinto Jessé Cunha Tá de aniversário hoje Alô, Chico! Chico, Chico, Chico Peço o teu amor Tenha esperança que estás Em algum lugar Oh, meu amor Só na dor Falando com a lua O cara toca Facilho, Facilho Foi bom te amar Não consigo esquecer E deixo ser Tão noite de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais Assim dá demais Ele gosta das marcas E é por isso que eu te peço Amor, não me deixe assim E você? Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Tô me sentindo no águia de fogo Meu irmão Ação de fé em Deus Jossa Silva Aquele abraço pra você Ação que quer rebente Bora E os momentos são perfeitos Perfeitos momentos Quando juravas amor Ação que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Eles sonhendo no águia de fogo Ainda ontem insisti em te ligar O show mento para Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje de ilusão O meu coração É quem diz não eu Virou ilusão Produções DJ Rafael MB Por onde eu vou Pensei em você Por onde eu vou E a galera da casa Mó assombrada também papai Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Bora meu brother Maguila Ele é lá da primeira vez Essa aí papai O poderoso cobra Encontrar Pedrinho e Erika Relembrando a equipe A equipe 5 Eu sou como se sou Sou como se sou Super Top Live Sejo dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado Sem você ao meu lado Desculpa E outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você sofrer Só quem tá feliz Por algum motivo Curte a festa Tem muita coisa Boa pra acontecer Só quem tá Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou Sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites Eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobrou uma brisa Volte pra mim Meu amor E sinto Preciso te amar Preciso amar E quem tá precisando de amor Aí joga o bracinho pra cima Quem tá solteiro 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 Segura a fumaça um pouquinho aí Maninho Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem Esquece Isso passa Sexta-feira à noite Tem balada Se pudesse eu voltava ao passado E faria até a gira Ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E me eu te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor Eu quero o meu Eu quero o meu Não é amor Bora relembrar um pouquinho Daquele festival que a gente veio aqui Que choveu pra caramba Lembra? Uma festa que a gente tocou aqui em Moana Meu irmão foi chuva do começo ao fim Mas na humildade O Elis e o Juninho tocaram por debaixo de muita chuva E a gente toca quantas vezes for preciso Bora senhor Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Amor Tudo que a gente viveu Não sei se é pra você valer Cada uma cidade que a gente vai passando A gente conta um pouquinho da nossa história É Alisson Ainda me escuto Sua voz Sussurrar Que é só me A Bete Costa Dos doces Paninhos E a primeira dama A Lão João dos Vagos Que se perdeu O ar Que eu respiro é você A luz do meu amanhecer Te amo tanto Marilheiro Jonathan Tinha vontade de viver Leonel, Caio E o Júlio Nunes Toda a equipe aí meu irmão Diego, Lene Toda a galera aí meu irmão Olho lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo 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 Os melhores CDs Você encontra no canal RafaelMB no Youtube Olha as fronteiras Não existe fronteira Pra que, pra que? Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não posso Aponta pro céu e diz assim ó Somente Deus Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Aê Flávia Essa é pra ti A lana Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo E o bagulho Não é doido Eu vou pra lua Até onde entrei Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Vem 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 Danajinho Vem 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 Viajo realizou! Agora fodeu-se tudo. Duas norinhas. Pega, camarada! Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais exploração Rabinho Playboy E a primeira dama também é a Dona Playboy Mas eu não consigo enganar meu coração Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas em você Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do forte Eu sou do Tapanã Novo fã clube super forte Aonde o H de fogo vai eu vou atrás Eu sou do Tapanã Da galera do forte O mais novo fã clube super pop Eu sou do Tapanã Da galera do forte As aventuras de amor e paixão Eu hoje guardo no meu coração Triste eu estou longe de você Vem de volta, me faz reviver Alô minha amiga Karen! Com os cunhados, tudo começou Aonde eu soube o que é o amor Lá que é de fogo, vem me apaixonar Eu e você, a onda e o mar Com os cunhados, vou curtir dançar Eles estão de bujado a falar Alô e Anderson, Rodrigo e Rafael Totó e Capuçu, equipe cruel O sucesso voltou! Banda Melodia Na onda do Melody Pra você Segura aqui, Alisson Olha aí, galera, já me passaram aqui Que esse ano não teve o festival Mas 2021 Já tá confirmado Calma Quem tá com saudade do festival aí Bota o bracinho pra cima Agora o meu prefeito falou assim Alisson, pergunta pra eles Se eles querem o super pop no festival Completinho Prefeito, te vira, meu irmão Te vira Porque tu vai trazer o pop live Completinho No festival Em 2021 Tá gravado no CD, hein? Bora, Maguila! Eu nem disse só Se tu tocar as marcantes pesadas, papai Aplicativo Rock Doido O Spotify do Paraense Sim, sim, sim Com certeza Sim, sim! O que é isso?